Estou aqui no Sesc, vira Mariana, está tendo uma exposição Zumbi, a guerra do povo negro Gente, a exposição continua no primeiro andar, eu ainda não terminei de ver E também tem um material aqui que eu acabei pegando e depois eu mostro para vocês E também tem um material aqui que eu acabei pegando e depois eu mostro para vocês Eu acho que eu peguei esse livro, que é sobre a exposição E achei bem interessante, contou um pouquinho Estou fazendo esfera, me decora, me casar, me casar, me casar, me casar, me casar, me casar Quero ver a sua lógica só para ver se foi mantido, se louco a luz na vida Só vai saber que eu sou a traça, são sombendo de luz, é professor Quero ver a sua lógica só para ver se foi mantido, se louco a luz na vida E hoje o ano literalmente começa, janeiro começa hoje A filha está chorando por esse livro, será que eu compro? Deixa eu ver a carinha dela Por favor, compre a carinha O que a mamãe não faz, né? Na verdade não é bem livro, porém, né? Mas vamos incentivar aqui a leitura da pequena, a carinha Gente, a pessoa é louca, sai gravando, não fala nem onde está, o que está fazendo Mas eu estou aqui no Sesc Belenzinho, me assistindo o Chuchu da Láfia E só tem gente bonita, olha aqui quem está aqui Olha só, só tem gente bonita, olha só, gente, e está aqui sua celebridade, olha só Em seu nome, em seu nome Bora, você é meu prazer Gente mais nova que eu vi, você não acha A noite já chegou O Irã do Pão, o Chuchu com o Chuchu Não tem momento, sou eu aqui na terra Não faço acesso, tiro meu conga e te tiro Tudo é do que eu já chego É todo mundo animato, podem começar a banda, vamos lá É Snap, é Snapchat É Snap, só todo mundo olhando, eu estou aqui Gente, eu estou aqui com a Ju, não se esqueçam que dia 12 tem o nosso encontro Não pode perder, hein Exatamente, nós vamos esperar vocês lá na quadra da X9 Oi, gente, estou aqui no encontro da Sara com a Débora Oi Oi E vocês, vem pra cá, gente Uhul, vem demais Estão esperando vocês Estou aqui com a Ju, olha só Olha esse sonho Olha o cabelo dessas livros Presta atenção, gente Cadê seu cabelo? A gente está aqui com a Ju A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue criou Eu entro no corpo, né? Eu entro no corpo, me zépia que eu encontrei aqui Eu não estou enxergando nada com esse sol Mas eu encontrei todas as minhas pretas aqui Eu entro em dois segundos, ó Eu entro em dois segundos, ó Música 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 Música